Estamos de volta para esse segundo bloco do programa TV Câmara Entrevista, hoje falando sobre o rugby daqui da cidade de Jacarei, conversamos com o Ed Zabrantes, que é o gestor esportivo do time da seleção de Jacarei, posso chamar de seleção? Do clube. Do clube, tá? Do clube de rugby aqui da cidade e também com a jornalista Ellen Martins, que está nos ajudando nessa condução da entrevista e quem faz a primeira pergunta desse bloco é a Ellen, fica à vontade, Ellen. Falando do rugby nacional, que a gente falou agora muito no bloco anterior, mas como que surgiu o rugby aqui em Jacarei? O rugby em Jacarei surgiu de um momento onde eu fazia faculdade de engenharia ambiental na Univap, na Unidade Vila Branca. Eu sou de São José e já tinha atividades com o rugby em São José dos Campos e a gente tinha iniciado um projeto, projeto Jogando e Aprendendo Rugby, levando o rugby nas periferias de São José dos Campos. E nesse momento, eu participando e fui um dos executores desse projeto, projeto hoje que chama Rugby Social, se mantém até hoje. Eu estudando em Jacarei, estava no mesmo ambiente a escola técnica, então tinha bastante garotos do ensino médio e ensino fundamental até estudando no mesmo período na Univap. E com o projeto de lá, a gente trouxe e estendeu aqui também em Jacarei, iniciando uma equipe menores de 15 anos. Esse grupo começou a crescer, não só com atletas da Univap, começaram a convidar amigos para participar. Então, cresceu tanto que a gente teve até que sair da Univap, que não comportou mais o grupo lá, foi surgindo novas categorias e como o Ivan começou o bloco, uma seleção, a gente foi crescendo, isso aconteceu em 2003. No final de 2006, já com a adesão muito grande de vários atletas e vários familiares, vários pais querendo vir ajudar, a gente instituiu uma associação, a Associação Esportiva Jacarei Rugby, que é um clube, apesar de não ter uma estrutura física, ela se referencia como um clube e a partir desse momento, uma referência por rugby na cidade, a gente começou a ter o apoio da Secretaria de Esportes. Então, a gente passou a treinar no Clube Elvira e por daí hoje passamos por vários locais de treino. Hoje, a gente tem o Clube de Campo Trianon, também um local dos nossos treinamentos, que é uma situação via Prefeitura, também Secretaria de Esportes, através de um convênio que existe. Então, nessa história, a gente começou com uma categoria. Então, várias situações aconteceram desde 2003, passando por 2007 na nossa, a criação da nossa associação. E hoje a gente tem equipes menores de 10 anos, menores de 12, de 14, 16, menores de 18 anos. A equipe principal, que foi constituída no final do ano passado, a gente não teve pressa de ter uma equipe principal. A gente tinha a prioridade de trabalhar e ainda tem as categorias de base para formar atletas do município. E é a realidade do nosso elenco hoje. Hoje a gente tem atletas não 100% do município, que você acaba tendo atletas de fora vindo morar em Jacareí, querendo participar, mas a maioria formados pelo clube, pela Associação Esportiva Jacareí Rugby. Que hoje tem, apesar de não ter estrutura física, que eu tanto repito, que eu acho que é o próximo degrau para a nossa instituição, para o nosso clube ter uma referência melhor na cidade. Mas hoje a gente tem uma estrutura já bem legal com o apoio da Prefeitura Municipal. Através da Lei de Incentivo Fiscal, a gente tem também o apoio da CCR Nova Dutra, que nos auxilia nesse contexto todo, e outros parceiros que nos ajudam. E é legal botar aqui que três desses parceiros, a gente trabalha bastante com base, com crianças. E a nossa preocupação também não é só na questão esportiva, mas na questão educacional, formativa. Então, a gente preza bastante por isso. Hoje a gente tem uma diretora social, a Dona Regina, que acompanha bastante essa parte disciplinar. E a gente tem esses três parceiros que eu ia dizendo, que é o CNA, que é o curso de idioma, francês e espanhol. A Aliança Francesa, cursos... Não só cursos, né? Um centro cultural francês, mas tem cursos de francês. E o Colégio Antônio Afonso. A gente tem bolsas integrais de estudo e hoje a gente tem aproximadamente 30 atletas estudando de maneira integral cursos de idiomas e no Colégio Antônio Afonso, no ensino médio e fundamental. Então, é um caminho que a gente hoje, na nossa história, a gente sempre trilhou desde do início, priorizando a base. É uma coisa que a gente tem sempre tomando um cuidado também nessa questão educacional. Usando o esporte como complemento de educação e aproximando a família para participar dessa formação também. A gente tem mais recursos para atingir os nossos objetivos, não só ser campeão brasileiro, paulista, mas também formar bons cidadãos. Você falou dessas categorias de base da criançada, até o time adulto. Mas e as meninas? Onde elas entram nessa... Desculpa, Ellen. Eu ia perguntar, que bom que ele lembrou. Hoje a gente distribui da seguinte maneira, até a categoria menores de 14 anos, as meninas treinam juntos, treinam menino e meninas juntos. Depois do 14 anos, a gente divide em duas categorias, menores de 18 anos e maiores de 18 anos. A nossa categoria feminina não começou lá em 2013, ela é uma coisa mais recente. Então, ela está começando a gerar os frutos agora da formação das atletas, enfim. Recentemente, a gente teve a Letícia Medeiros convocada para a Seleção Brasileira e ela está em um grupo de desenvolvimento. O que é isso? Hoje a Seleção Brasileira está constituída com boas atletas. A Seleção Feminina Brasileira, já saindo um pouquinho de novo do cenário de Jacareí, mas é legal falar isso, a Seleção Feminina tem uma competitividade maior do que a equipe masculina. A equipe feminina fica entre as dez melhores equipes do mundo. Ela sempre está disputando a Copa do Mundo, viajando para séries de Sevens em Hong Kong, Amsterdã, nos Estados Unidos. Ela sempre acompanha todas as séries dos mundiais, participa dos campeonatos mundiais porque consegue classificação. Ela é nove vezes campeã sul-americana. Olha, caramba! Nas nove edições existentes, ganharam todas. A Hegemonia, a Dona América do Sul, é a Seleção Brasileira Feminina. Então, ela tem uma visualização internacional muito maior. As meninas que eu esqueci aqui de Jacareí, ela tem uma competitividade muito maior. Então, ela já tem uma seleção constituída e é uma estratégia da Confederação Brasileira trabalhar a renovação para essa seleção. E hoje a gente já tem uma garota participando dessa seleção de desenvolvimento, desse grupo de desenvolvimento, e a gente vê várias outras promissoras nas categorias mais novas, menores de 14, menores de 12 até. A gente tem desde menores de 10, a gente já tem as meninas praticando. E eu tenho certeza que nossa equipe vai despontar e vai dar muita alegria. Assim como a masculina hoje faz, a feminina também está trilhando o mesmo caminho para estar se desenvolvendo e conquistando vários títulos para a nossa cidade. A gente torce também para isso. Mas como que elas se desempenham, as mulheres? Qual é a diferença principal que você vê no rugby, de uma atleta mulher para o homem? O que é de impacto, né? Eu acho que isso em qualquer modalidade já tem a sua diferença por questões, né? Óbvio, né? Óbvio essa mulher. Mas, né, de comportamento, né, culturais, enfim. Mas as mulheres, eu acho que no caso do rugby, eu acho que assim como no caso do futebol também, tem um preconceito, tem alguma coisa no rugby específico que não é bem conhecida, a gente já falou no primeiro bloco, né, da nossa cultura, pode ter até uma inibição maior. Ah, esporte de contato, às vezes confunde como sendo um esporte violento, né? Que até no caso do masculino também pode haver essa confusão. Não é um esporte violento, é um esporte de contato. Ele não causa lesões mais do que nenhuma outra modalidade. Enfim, mas eu acho que a menina tem um pouco de receio por essas questões, questões de vaidade, enfim, né? Mas hoje a gente, o nosso público feminino cada vez cresce mais, a gente tem bastante público feminino praticando. E, enfim. Você falou há pouco tempo que vocês estão preocupados na área esportiva, na área educacional dos atletas, mas também tem um lado social, né? Porque o time de Jacareí, ele participa de doação de sangue, campanha do agasalho e algumas outras ações sociais. É para ajudar as pessoas aqui no município. Como que são realizadas essas ações? Por exemplo, a ideia de doar sangue. Como surgiu? É, a gente tem... Eu falei um pouco há pouco da diretora social, né? A gente tem a nossa diretoria de eventos também, que a gente é bem preocupado nessa situação educacional que a gente já botou. Então, a gente tem a estratégia de criar algumas ações durante os anos para você criar essa cultura de solidariedade e criar esse espírito entre os praticantes. Então, a gente, no início do ano, a gente tem uma estratégia, pontua, pensa um pouco em quais momentos que a gente pode participar. E, esse ano, a gente teve essas ações, a do coleta de agasalho, que foi um sucesso, né? Na verdade, foi uma ação da nossa parceira, a CCR Nova Dutra, que tem esse projeto de coleta de agasalhos na Via Dutra, né? Em toda a extensão da Via Dutra. E que a gente lançou, em comum acordo, esse desafio de fazer uma ação, sair um pouco da estrada, fazer uma ação para essa campanha dentro da cidade. E a gente estreitou isso com eles, a gente teve o apoio deles, o apoio do trânsito de Jacareí, que ajudou a gente também. Passamos, numa quarta-feira, panfletando, falando que sábado a gente passaria coletando as doações. E foi um sucesso. De 21 mil peças coletadas em toda a campanha, 7 mil, um terço delas saiu da nossa ação de Jacareí. Então, não só essa, mas várias outras, eu acho que agregam muito a participação dos atletas e a visualização deles, que eles podem fazer a diferença, podem ajudar. Enfim, é uma coisa pensada e programada já no início do ano de fazermos algumas ações. Assim foi também com a doação de sangue. E algumas ainda previstas que a gente precisa executar esse ano, que é visitas em entidades assistenciais para levar os nossos atletas a conhecerem também aquela realidade de pessoas necessitadas e que a gente pode ajudar um pouco com isso, levando a nossa solidariedade, levando a nossa presença, o nosso carinho com uma visita. E o que você percebe nos atletas? Porque vocês trabalhando todos esses pontos com o atleta que chega até vocês, desde a social, da parte de educação, a bolsa, que vocês também forneceram para alguns, o que você percebe de mudança e o que as famílias percebem de mudança? Essa mudança, às vezes, no ambiente do rugby, ele já tem um comportamento diferente daquele que ele tem em casa, na escola. Então, muitas vezes, essa mudança chega pelo feedback da própria família, que chega para a gente com uma resposta e com um questionamento o que a gente fez para aquele garoto melhorar, de estar com um comportamento melhor em casa, na escola, de estar mais centrado nos estudos. E, na verdade, a gente não sabe responder. Eu acho que a disciplina, não do rugby, a disciplina do esporte e essas ações interagindo com todos esses valores do esporte causam essa transformação. A pessoa, às vezes, chega num grupo que já tem aquele tipo de comportamento e de exemplos de novos amigos começa a enxergar que existem caminhos melhores a ser seguidos. Então, a gente percebe muito isso com o respaldo da família quando nos procura e relatando casos de garotos que melhoraram bastante. Enfim, mas tem aqueles garotos que entram para o rugby também e só querem saber de rugby, né? Descuidam um pouco do estudo, quer estar em todos os treinos, quer jogar. E a gente tem que tomar cuidado também com esses casos. É uma preocupação nossa também e conciliar, porque a gente sabe que com planejamento de tempo, hoje o garoto tem tempo para jogar rugby, estudar um idioma, ir bem na escola, enfim. Fazer todas as suas atividades da melhor maneira possível, se dedicando, planejando o seu tempo. Saber dividir certinho o tempo, né? Claro. Bom, nós estamos conversando hoje sobre o rugby da cidade de Jacareí, conversando com o gestor esportivo do Jacareí Rugby, o Ed Zabrantes e com a jornalista Ellen Martins. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta. Vamos sair daí. Tchau.